Música Paz, Senhor, irmãos Amém Louvado que seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém Estamos aqui novamente No nosso local de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo No nosso tempo E hoje começando um pouquinho mais cedo, né? Com a felicidade geral E É um grande prazer, né? De a gente estar aqui novamente Poder nos encontrar com o Espírito Santo de Deus Que já se encontra nesse local E aqui é um local sagrado E ao mesmo tempo é um local onde os irmãos Têm a liberdade de poder falar com Deus E falar com o Espírito Santo Porque aqui é a casa do Senhor E a casa do Senhor Ela é para todos É a casa do nosso Pai É a casa que Nós não precisamos ter nenhuma cerimônia, né? Aqui na nossa igreja especialmente É Nós já falamos Aquele que chegar Chegar aqui Que quiser dar um tichurinho Que quiser falar Não tem problema Aqui nós estamos abertos E abertos a todos Amém Então nós vamos começar Nos nossos serviços Com a leitura bíblica Que eu vou convidar o nosso diálogo Para poder Fazer a leitura da mim Antônio Silva A paz do Senhor é para todos Amém Salmo 125 Os que confiam no Senhor Serão como um monte de Sião Que não se abala Mas permanecem para sempre Assim como estão os montes À roda de Jerusalém Assim o Senhor está em volta O Seu povo Desde agora E para sempre Porque o certo Da impiedade Não permanecerá Sobre a sódio dos justos Para que o justo Não estenda sua mão Para iniquidade Faz bem Ó Senhor Aos bons E aos que são retos de coração Quando aqueles Que se desviam Para os seus caminhos Torpulosos Revaluar Ó Senhor Como os que praticam A maldade Paz Haverá Sobre Israel Amém 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 Glória a Deus A gente sempre canta Aqui um hino Que fala Igual a esse salmo Que os que confiam no Senhor São como os mortos do Sião Não se abafam Não se abafam E permanecem Para sempre Nós vamos fazer a leitura inicial A oração inicial E eu gostaria que Deus baixasse a sua cabeça E vamos aproveitar Que o Espírito Santo de Deus É assim Encontra nesse local E vamos falar com Deus Amém Amém Senhor meu Deus Meu Pai Nós estamos aqui Senhor Na Tua presença Na presença do Espírito Santo de Deus E nós sabemos Senhor Que aqueles que adentraram Nesse templo Será abençoado Porque o Senhor meu Deus Estendeu as mãos Sobre esse templo Para abençoar aqueles Que tiveram a felicidade De adentrar esse templo E nós temos certeza Que o Senhor Vai abençoar Porque aqui é um local santo Aqui é a casa do Senhor Portanto Todos aqueles Que estão aqui presentes Podem pedir E falar com o nosso Senhor Jesus Cristo Porque Ele está nos ouvindo Aquele que tem problema de saúde Será curado Aquele que tem problema financeiro Será resolvido o problema Aquele que tem parente Com problema Com doença Alguma coisa Infermidade Nós temos certeza Que o Senhor Vai estender a nós E nós temos certeza Que essa pessoa Vai estar em breve Aqui dando testemunhos Para a gente Que o Senhor Agiu na vida Por isso Alegrai todos Que estão aqui Porque o Senhor É Deus O Senhor É o Senhor Dos exércitos E o Senhor Ama Aquele que Segue os seus Designos Por isso Nós Agradecemos A Deus E pedimos Que Deus abençoe Aqueles que ainda Também não tiveram A oportunidade De estar aqui No tempo Com a gente Aqueles que estão Nas penitenciárias Aqueles que estão Nos hospitais E mesmo Aqueles que Simplesmente Não ainda tiveram Aquele Oportunidade Apesar de estar Em casa Tudo não teve Ainda aquela oportunidade De estar aqui No nosso tempo Então nós pedimos A Deus Que abençoe A todos Que abençoe O Brasil Que abençoe Os Estados Unidos Da América Porque o Deus É um só Mesmo O Deus Do Brasil É o Deus Dos Estados Unidos E todos Os outros Planitos Os outros Países Porque O Senhor É Deus É o dono Da Terra É o dono Do universo Por isso Nós agradecemos A Deus E pedimos A todos Que Fiquem à vontade Que orem Que cante Junto Que em todos Seus louvores O que o Senhor Já está nos ouvindo Que Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Amém Nós estamos aqui Com Algumas pessoas Desipando a gente Porque o Águia Amém Que podem Vem Vem A House Of The Lord That's Your House And You Are Very Happy E também ajudou Vem nos visitar A filhinha dela E Nós queremos dizer Que vocês são bem vindos aqui E que volte sempre Que aqui é a casa de vocês Nós temos certeza Que vocês vão ser abençoados Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Sejam bem vindos Nós vamos convidar agora O nosso grupo de louvor